Seringueiro Esse é o ouro preto, a nossa borracha natural Seringueiro, frio leite do seringão Seringueiro, frio leite do seringão Esse é o ouro preto, a nossa borracha natural Esse é o ouro preto, a nossa borracha natural Chegando no Acre encontrei o seringueiro cantando feliz Trazendo borracha da mata, engrandecendo o nosso país O governo incentivo é esta gente, bondadas para o progresso O Acre é o maior produtor de borracha do universo Acriana é hospitaleiro, tem dinheiro, quase eu fico lá A saborda bonita, cheirosa, o cheiro da flor do Guaraná Peço adeus, linda muita saúde Vou debaixo neste céu azul Revei aquela gente boa E deixei cruzeiro do sul Revei aquela gente boa E deixei cruzeiro que linda a morracha natural Queille até a morracha natural Queille até a morracha natural Entendi, bondadas para o progresso E deixei cruzeiro do sul Queille até a morracha natural E deixei cruz-seiro do sul Revei aquela gente boa E deixei cruzeiro do sul A rolinha foi embora A gente tá tão mal fanda, é sim senhor Minha rolinha tá mansinha, só ganho, fogo e vagô Agora lembro que Maria de Chicola gosta de quebrar gaiola Ela vem quebrou a minha, porque uma vez ela passou e eu não dei bola Ela quebrou a gaiola, espantou minha rolinha Minha rolinha, minha rolinha Ela nunca negou fogo, quando eu chamava ela vinha Minha rolinha, minha rolinha A danada da Maria espantou minha rolinha A rolinha foi embora, bateu asa e voou Quem quebrou minha gaiola, que a bichinha se mandou Essa agenda tão mal fanda, é sim senhor Minha rolinha tá mansinha, só ganho, fogo e vagô A rolinha foi embora, bateu asa e voou Quem quebrou minha gaiola, que a bichinha se mandou Essa agenda tão mal fanda, é sim senhor Minha rolinha tá mansinha, só ganho, fogo e vagô Agora lembro que Maria de Chicola gosta de quebrar gaiola Ela vem quebrou a minha, porque uma vez ela passou e eu não dei bola Ela quebrou a gaiola, espantou minha rolinha Minha rolinha, minha rolinha Ela nunca negou fogo, quando eu chamava ela vinha Minha rolinha, minha rolinha A danada da Maria espantou minha rolinha Saí do Rio de Janeiro pra terra dos marachais Mas encontrei umas meninas, quase me lutaram pra trás Todas mostraram Varginha, cidade de Minas Gerais Varginha é terra boa, isso eu posso comprovar Eita que cidade bonita, que faz busca a gente olhar Se eu não cheguei em Alagoas, quase me amarrava um porrar Uma moça muito rica, me convidou pra casar Eita que florena bonita, doidinha pra me laçar Pensando que eu era trouxa, isso eu ia concordar Mas eu sou inteligente, fujo e saí de lá Vejinha, terra boa, terra boa, terra da manteiga gostosa de Minas Gerais Alô Alagoas, quase que eu ficava lá De Minas Gerais Eu sou muito viva, olha lá, olha lá Tô de olho das meninas de Minas Gerais Mas meu coração é amarrado em Alagoas É de chapéu de couro, é vestido em um jibão Que me sinto feliz Cantando canção, andando a cavalo lá no meu sertão Ela que vejo azul do céu, escuto o canto do xexéu lá no meu sertão Aqui não fico não, vou voltar pra minha terra pra salvar o meu coração É de chapéu de couro, é vestido em um jibão Que me sinto feliz Cantando canção, andando a cavalo lá no meu sertão Ela que vejo azul do céu, escuto o canto do xexéu lá no meu sertão Aqui não fico não, vou voltar pra minha terra pra salvar o meu coração Deixei minha morena chorando Pensando que eu não ia voltar A saudade me devora, meu coração chora com saudade de lá Ela que eu quero viver, ela que eu quero morar, ela que eu quero sonhar Recebeu o ar puro que vem lá do muro dos pés de jucar Ela que eu quero viver, ela que eu quero morar, ela que eu quero sonhar Recebeu o ar puro que vem lá do muro dos pés de jucar É de chapéu de couro, é vestido em um jibão Que me sinto feliz Cantando canção, andando a cavalo lá no meu sertão Ela que vejo azul do céu, escuto o canto do xexéu lá no meu sertão Aqui não fico não, vou voltar pra minha terra pra salvar o meu coração É de chapéu de couro, é vestido em um jibão Que me sinto feliz Cantando canção, andando a cavalo lá no meu sertão Ela que vejo azul do céu, escuto o canto do xexéu lá no meu sertão Aqui não fico não, vou voltar pra minha terra pra salvar o meu coração Deixei minha morena chorando Pensando que eu não ia voltar A saudade me devora, meu coração chora com saudade de lá Deixei minha morena chorando Pensando que eu não ia voltar A saudade me devora, meu coração chora com saudade de lá Ela que eu quero viver, ela que eu quero morar, ela que eu quero sonhar Recebeu a furo que vem lá do muro dos pés de julgar Ela que eu quero viver, ela que eu quero morar, ela que eu quero sonhar Recebeu a furo que vem lá do muro dos pés de julgar A saudade me devora, ela que eu quero morar, ela que eu quero sonhar Eu vou me comprometer com ela E este ano vou passar o São João Eu vou me comprometer com ela E este ano vou passar o São João Vamos brincar ao redor da fogueira Animar a brincadeira na fazenda Conceição Eu já comprei o meu sapato a Zé Carreiro Pra marciar no terreiro na noite de São João Vou relembrar as festas antepassadas Que brinquei com minha amada na fazenda Conceição Alô, parede! Alô, fazenda Cachoeira! Feito, saio, vamos! Estarei aí abutuado com vocês Eu vou me comprometer com ela E este ano vou passar o São João Eu vou me comprometer com ela E este ano vou passar o São João Vamos brincar ao redor da fogueira Animar a brincadeira na fazenda Conceição Eu já comprei o meu sapato a Zé Carreiro Pra marciar no terreiro na noite de São João Vou relembrar as festas antepassadas Que brinquei com minha amada na fazenda Conceição E se o passeio do clube é gostoso demais Alô, dona Ilha! Cuidado em castanha que eu sou doce do caju E tá com a mulher E tá com a mulher O Nordeste tem Deus, tem Deus, tem Deus, tem Deus Que manda chuva para acabar fome Também esses homens são espírito seu O Nordeste chuveu, chuveu, chuveu O Nordestinho cantando, sorrindo Olha a sua lavoura, a beleza que deu Meu Nordeste tem Deus, tem Deus, tem Deus Que manda chuva para acabar fome Também esses homens são os filhos seus A correr e para o gado E acho cheio a correr Seu Nordeste desse jeito Faz gostar gente de ver Também esse homens são os filhos Também esse homem dozeiro E lá eu não saio não Sou filho daquela terra Do parecíssimo, é o Romão Do meu Nordeste chuveu, chuveu, chuveu O Nordeste no cantando, sorrindo Olha a sua lavoura, a beleza que deu Meu Nordeste tem Deus, tem Deus, tem Deus Que manda chuva para acabar fome Também esses homens são os filhos seus Faz o querer para o gado, que acho cheio a correr Meu Nordeste desse cheiro, faz muita gente viver Também se o ano forzeiro, de lá eu não saio não Sou filho daquela terra, do parecícero rumão Meu Nordeste chuveu, chuveu, chuveu O Nordeste indo cantando sorrindo, olha a sua labor, a beleza que deu Meu Nordeste tem Deus, tem Deus, tem Deus Que manda chuva para acabar fome de saber que os homens são os filhos seus Ela foi embora, me deixou tão sol Quando chega o frio, sinto saudade do meu xodó Ela foi embora, me deixou tão sol Quando chega o frio, sinto saudade do meu xodó Ela foi embora, me deixou tão sol Quando chega o frio, sinto saudade do meu xodó Ela foi embora, me deixou tão sol Quando chega o frio, sinto saudade do meu xodó Tem que voltar pra Maceió, pra ver de novo o meu xodó Tem que voltar pra Maceió, pra ver de novo o meu xodó Tem que voltar pra Maceió, pra ver de novo o meu xodó Tem que voltar pra Maceió, pra ver de novo o meu xodó Bapi, hei, 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 hei Ah, ai, ai Hei, 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 beacubert A Ela foi embora, me deixou a calçada, Quando eu cheguei, se tu salvaste, me encontrou. Ela foi embora, me deixou a calçada, Quando eu cheguei, se tu salvaste, me encontrou. Tem que voltar pra Maceió, pra ver de novo meu xadó. Tem que voltar pra Maceió, pra ver de novo meu xadó. Tem que voltar pra Maceió, pra ver de novo meu xadó. Tem que voltar pra Maceió, pra ver de novo meu xadó. Maceió, pra ver de novo meu xadó. Tem que voltar pra Maceió. Maceió, pra ver de novo meu xadó. 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 Tão bom Arrasta pé no pato do tênis clube Oh, tênis clube Pra ninguém me saber E a pisadeira Não faz três meses que chegou Descoazeira e ajuntou muito dinheiro Pra comprar óculos raibão Comprou vitrola, comprou disco De Caetano ouve som americano E diz que nunca vai casar Quer ser artista em programa de calouro Na TV, sem dar no coro, ele vai participar E dia a dia vai ficando diferente Ai 9 e 1 me dá um time, já não fala mais o xente E dia a dia vai ficando diferente Ai 9 e 1 me dá um time, já não fala mais o xente No dia 10 se recebe o pagamento Som de bombaiano na vitrola de fichinha Diz que entende de assuntos atuais E vivendo iludido fala em baixos astrais Ele pensa, conhece literatura E adquiriu cultura Mas entre meses não dá E dia a dia vai ficando diferente Ai 9 e 1 me dá um time, já não fala mais o xente E dia a dia vai ficando diferente Ai 9 e 1 me dá um time, já não fala mais o xente Deixa de judiação que não é um time, já não fala mais o xente Não dá pé Isso não se faz com homem, não mulher Deixa de judiação que não dá pé Isso não se faz com homem, não mulher É, estou sofrendo menina Estou sofrendo Você dançando com este rapaz Estou sofrendo menina, estou sofrendo Meu coração já não suporta mais Estou sofrendo menina, estou sofrendo Você dançando com este rapaz Estou sofrendo, menina, estou sofrendo Meu coração já não suporta mais Você sabe que eu te amo de verdade E que meu amor é puro, sem maldade Você sabe que eu te amo de verdade E que meu amor é puro, sem maldade Estou sofrendo, menina, estou sofrendo Você dançando com este rapaz Estou sofrendo, menina, estou sofrendo Meu coração já não suporta mais Estou sofrendo, menina, estou sofrendo Você dançando com este rapaz Estou sofrendo, menina, estou sofrendo Meu coração já não suporta mais Deixa disso de ação que não dá pé Isso não se faz de um homem, não mulher Deixa disso de ação que não dá pé Isso não se faz de um homem, não mulher Estou sofrendo, meninas, estou sofrendo Você dançando com este rapaz Estou sofrendo, meninas, estou sofrendo Meu coração já não suporta mais Estou sofrendo, meninas, estou sofrendo Você dançando com este rapaz Estou sofrendo, meninas, estou sofrendo Meu coração já não suporta mais Estou sofrendo, meninas, estou sofrendo Eu vou falar das moças da Paraíba Começando lá de baixo pra depois chegar em riba Da capital até o interior Para ver se eu encontro onde ando, meu amor Eu vou falar das moças da Paraíba Começando lá de baixo pra depois chegar em riba Da capital até o interior Para ver se eu encontro onde ando, meu amor Se é de Dom Pessoa, ela é boa Se é de Campina, ela é fina Se é de Cajazeira, ela cheira Se é de Pombal, ela é legal Se é de Conceição, tem ação Se é de Taboranga, não manda Vai ser de Pinhentó, essa nega é mororó Vai ser de Pinhentó, essa nega é mororó Eu vou falar das moças da Paraíba Começando lá de baixo pra depois chegar em riba Da capital até o interior Para ver se eu encontro onde ando, meu amor Eu vou falar das moças da Paraíba Começando lá de baixo pra depois chegar em riba Da capital até o interior Para ver se eu encontro onde ando, meu amor Se é de Dom Pessoa, ela é boa Se é de Campina, ela é fina Se é de Cajazeira, ela cheira Se é de Pombal, ela é legal Se é de Conceição, tem ação Se é de Taboranga, não manda Vai ser de Pinhentó, essa nega é mororó Vai ser de Pinhentó, essa nega é mororó Vai ser de Pinhentó, essa nega é mororó